Fui pra Curitiba uma vez e fui encontrar também, né? Porque eu tava desbravando youtubers, que era uma coisa nova. As empresas não faziam isso, né? E eu tava fazendo. Sim, que incrível. E aí, isso foi em 2014, eu acho, 2015. E aí, eu chamava os youtubers pra ir numa churrascaria. E eu chamei, chamava. E era tudo gente pequena, hoje é tudo gente grande. E aí, meu, em Curitiba tinha bastante. Aí eu chamei o Monark e ele veio. Que legal, cara. Aí ele veio, sentou, conversou. Aí ele falou pra mim, meu, eu vou parar com o meu canal de Minecraft. Eu vou fazer política. Aí eu olhei pra ele e falei assim, mano, você tem coragem, velho. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Aí ele falou, não, mas eu tô sentindo que eu preciso mudar e tal. Aí ele começou a contar a história. Isso foi muito engraçado, porque eu tive esse contato com ele ali naquele momento. Mas fiquei uma cara sem falar com ele. Fui falar de novo com ele depois que ele tava no flow já. Entendi. E ele lembrou dessa conversa. Nossa, que interessante, cara. Ele lembrou dessa parada. Foi bem interessante mesmo. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, você vai se inscrever aí no canal. O que é isso?